Cantar é um modo de eu me encontrar com Deus. Eu acho que é um modo de eu chegar nesse lugar de transcendência de minha vida, onde eu me desligo de, sei lá, de problemas terrenos de um cotidiano, que seja bom ou ruim, mas é um momento de elevação. A arte não só entretém, a arte também forma, a arte liberta. Então eu acho que a arte tem um papel de vanguarda, como sempre teve em toda cultura. Principalmente agora, nesse momento que o Brasil vive, a arte é uma bandeira poderosa contra a opressão. As Bahias me deu a possibilidade de me entender como uma cantora profissional, como uma cantora que precisa lidar com os problemas do cotidiano, que são ora executivos, ora técnicos. É como se fosse uma universidade, uma formação mesmo. Uma formação que está me fazendo perceber o quanto é importante você se dedicar ao seu trabalho e acreditar nele. Um dos nossos fundamentos foi a liberdade como princípio. Ou seja, quando uma criança se depara com uma música de tarântula, se ela pode compor a partir disso, se ela pode cantar a partir disso, se ela pode dançar a partir disso, isso é algo libertador. Se algum adolescente, porventura, escuta uma música e não quer mais cometer suicídio, como a gente recebeu muitas mensagens assim, eu ouvi sua música hoje, sua música salvou minha vida. Então eu acho que ainda continua sendo esse papel, o papel da libertação do indivíduo. Porque a liberdade do ser, ela é mais do que importante. Então que tarântula venha nos libertar.